Meu querido, fui tentar gravar dentro do carro, não ficou bom não, tava tremendo demais, então cheguei aqui no decorado, vou conversar com vocês agora, estou segurando meu martelo, pra falar sobre heróis, tá? O que o herói faz? Vamos tentar entender qual é a importância do herói, tentar estimular isso pra dentro da profissão, pra que você compreenda melhor. Vendedor, o mercado tá cheio, tá? As pessoas estão cansadas de vender, você gosta de comprar? Vamos fazer uma enquete aqui, quem gosta de comprar? Levanta a mãozinho. Todo mundo gosta de comprar, gente, comprar é bom demais, a melhor coisa que tem é comprar, vender também é bom, mas comprar é muito gostoso. Mas se todo mundo gosta de comprar, por que a maioria das pessoas não gosta de vendedor? Parou pra pensar nisso? As pessoas gostam de comprar, mas não gostam de vendedor, porque geralmente o vendedor transmite a sensação de que ele tá pensando no bolso do cliente, ele tá pensando na comissão, ele tá pensando nos honorários. Eu que sou corretor de imóveis, eu posso falar isso pra você, eu já passei por essa fase, momentos em que você fica muitos meses sem vender. Quem já ficou muitos meses sem vender? Eu fiquei muitos. Hoje descobri um cidadão que ficou 13 meses, tá? Eu tinha ficado 7, foi meu máximo, tá? Meu recorde foi 7, não vou bater esse recorde, tá? Foi 7, mas encontrei um cidadão que ficou 13 meses sem vender. Agora você pensa, tá? Quando o cara tá com 13 meses sem vender, sem ver dinheiro da produção, é natural que ele tenda a olhar pro cliente como... Já viu aquela televisão de cachorro? Onde você tem um frango lá assim, aí o cachorro fica lá babando. É a mesma coisa, você babando pela cliente, você olha o cliente, você vê ele em bifão, né? Mas na verdade, se você fizer isso, de forma inconsciente, tá? O seu cliente percebe, o cliente percebe no seu jeito de olhar, ele percebe no seu jeito de se comportar, ele percebe na sua ansiedade, ansiedade, transparece, gente. As pessoas percebem o ansioso. Não é que ele vai ler você, ele não é um especialista, tá? E eu consigo ler as pessoas. Desculpa, tá? Mas seu cliente, mesmo que ele não seja um leitor de pessoas, ele consegue perceber de forma instintiva, tá? E aquilo ali é inconsciente, tá? Ele percebe que tem alguma coisa errada com você. Ele não sabe o que é, mas ele tá sentindo mal, ele tá se sentindo impressionado, ele tá sentindo a sua ansiedade, tá? Então quando você tá preocupado só com dinheiro, isso acontece, infelizmente. Não tô dizendo que você é culpado, tá? Você não faz isso intencionalmente. Mas, às vezes, por causa dessa situação que você tá, te levou a chegar nesse estágio. Mas, você vai ter que fazer um trabalho, uma ressignificação dentro da sua cabeça. Você vai ter que começar a pensar, pô, o que que eu faço? Esse cliente, ele tem que me achar o herói dele. O cliente tem que olhar pra você e falar o seguinte, esse cara vai resolver todos os meus problemas. Ele tem que olhar pra você desse jeito. Esse cara vai resolver todos os meus problemas. Lembra do que eu falei? As pessoas mais bem-sucedidas na história são aquelas que resolveram muitos problemas, tá? Quando você resolve problemas em escala, aí você se torna um mega empresário, você começa a ajudar muita gente. E como corretor de imóveis, você pode fazer isso, você vai ajudar muita gente, tá? Tem muita coisa que você pode solucionar pro seu cliente. Não precisa ser só a ver com o imóvel propriamente dito e a transação. Você pode, por exemplo, seu cliente tá vindo pra Goiânia. Tem muito cliente que me encontra de São Paulo e fala assim, Ricardo, quero morar em Goiânia. Vi seus vídeos, cara. Você me fez querer ir pra Goiânia. Pensa. Tô mudando o fluxo migratório do Brasil. Quero trazer o Brasil pra Goiânia, tá? Vou trazer o mundo pra Goiânia. E a pessoa chega aqui, o que que eu posso fazer pra servir esse cara? Eu posso conseguir um lugar bacana pra ele ficar hospedado. Eu posso levar ele nos melhores restaurantes. Eu posso ensinar ele, fazer um tour com ele pra cidade, pra que ele compreenda como é melhor a cidade. Eu vou ganhar alguma coisa com isso? Não. Mas eu estou ganhando o cliente, tá? É o mais importante. Eu estou sendo o herói desse cliente. Sabe daqueles itens que eu falei que o herói faz? Vamos tentar aqui. Eu não tenho isso de cabeça, não. Então, você vai perdoando aí. Vamos tentar lembrar juntos aqui. O herói, ele sacrifica a si mesmo, tá? O que que é sacrificar a si mesmo? Vamos pensar pra dentro do nosso contexto? Como é que você se sacrifica pro seu cliente? Às vezes é atendendo depois do expediente. É o horário que o cliente pode. Às vezes é atendendo no sábado ou no domingo. Domingo, oito horas da manhã é a hora que o seu cliente pode ir. Nossa, mas domingo é o dia mais gostosinho de dormir até tarde. Não tem problema. Acorda, você é o herói. Você está entendendo? O Thor não descansa não, meu querido. E você vai e vai atender o seu cliente. Você vai com um sorriso no rosto. Lava o rosto, passa o perfuminho, escova os dentinhos. Vai lá atender o seu cliente. Você está se sacrificando pra ele, tá? Então, você faz outros tipos de sacrifícios também. Você estuda mais pelo seu cliente. Você investe tempo naquilo que é importante pro seu cliente. Você se especializa naquilo que é importante pro seu cliente. Tudo isso é sacrifício, meu querido. O herói se sacrifica. As pessoas não querem só mais um. As pessoas querem heróis, cara. E você pode... Opa, minha bateria acusou aqui. Você pode ser herói dessa pessoa. Você vai ser esse herói, entendeu? Então, primeiro ponto. O herói se sacrifica, tá? E isso você pode trazer pra outras áreas da sua vida. Tudo aquilo que você faz com sacrifício tem um resultado melhor. É uma lei da semeadura, né? Quanto mais você semeia e semear... Não sei se você já foi agricultor. O Ronaldo, meu sócio, já foi da escola agrícola. Lá eu aprendi essas coisas. Semear, meu querido, dá trabalho. É difícil. É árduo, soa, transpira, dói, tá? Mas depois vem a colheita. Depois que você trata, você cuida, você rega. Vem a colheita depois. E a colheita é excelente. Mesma coisa com você. Então, sacrifícios são necessários. O herói se sacrifica. Outra coisa. O herói não está preocupado com os próprios interesses. O herói está preocupado com o interesse do outro. Lembra? O Thor está preocupado em salvar aquela pessoa. Ele está preocupado em salvar a humanidade. Ele não está preocupado exatamente consigo. Tanto que ele arrisca a própria vida para salvar o outro. Com o cliente, você precisa fazer a mesma coisa. Você não pode estar preocupado com os seus interesses. Volta naquela parte lá que eu falei dos honorários. Você está preocupado demais com o quadro que você vai receber. Não se preocupa com isso. Preocupa em servir o cliente. Em fazer o seu melhor trabalho. Fazer o seu melhor atendimento. E a remuneração é consequência disso. As pessoas mais bem remuneradas são aquelas que trabalham para fazer o melhor. Entendeu? Então, você vai fazer o melhor para o seu cliente. Você vai ser... Você não pensa nos seus próprios interesses. Você pensa no interesse do seu cliente. Tem uma frase que a gente usa aqui na MyBroker que é o seguinte. O nosso compromisso é com o sucesso do cliente. O nosso compromisso. Traduz isso para você. Grave isso aqui. O meu compromisso é com o sucesso do meu cliente. Esse é o meu compromisso. Pronto e acabou, meu querido. Esquece comissão. Vou fazer essa venda agora ou vou fazer essa venda daqui a um ano. Problema, meu querido. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o sucesso do meu cliente. Quando você coloca o seu cliente em primeiro lugar, aí tudo muda de perspectiva. Você já não tem que empurrar um produto nele. Você já não tem que fazer uma venda forçada. Você vai vender aquele que é melhor para ele. Você tem tranquilidade para passar o melhor produto. Aquele produto que realmente se encaixa. Aquele que dá o fit completo no cara. Deu match. É aquele produto para o cara. Então, assim, você não vai pensar se aquele dá mais comissão. Vai ter momentos. Eu já fiz isso. Vou citar um relato que aconteceu comigo uma vez. Fui atender um cara. Se chama Murilo. Inclusive, hoje ele é meu sócio. Eu vou expor aqui a sua história, Murilo. Vamos lá. Me perdoe se você não queria. Estou brincando. Não tem nada do constrangedor nessa história. Mas foi bem legal. Ele foi comprar um apartamento. Eu estava vendendo um apartamento bacana para ele. De alto padrão. Já em momento de contrato, cara. O contrato. Já ia assinar. Então, assim. Fiz para servir ele. Fui lá. Achei os melhores. Falei, cara. Esse aqui eu confio. Esse aqui é o melhor. Que eu acho que é para você. Que está a sua altura. Esse aqui é o imóvel para você. Fui lá. E fiz a venda. Fui fazer o contrato. No dia da assinatura do contrato. O Murilo me liga. Ricardo. Estou sem paz. Estou sem paz para fazer esse negócio. E o Murilo é cristão. Eu também sou cristão. Então, assim. Eu sei que paz para ele. Tá? É algo extremamente importante. A paz é o árbitro da vida desse cara. Então, se ele perdeu a paz para fazer o negócio. O que eu fiz? Sabendo que ele é cristão. E que entendendo a forma de pensar dele. A primeira coisa que eu fiz. Cara, você perdeu a paz? Rasguei o contrato. Acabou. Não tem contrato. Não vai assinar, meu querido. Está tranquilo. Está sussa. Perdeu a paz? Vamos embora. Vamos pensar em outra coisa. Sabe o que aconteceu? Ele tinha o sonho de morar em casa. Só que a esposa não queria. Ele estava naquela expectativa. Eu ia fechar o apartamento. Deu certo. Aí, depois, falei. Murilo, vamos ali conhecer o Jardins França que está lançando? Ele, vamos. A minha esposa não quer e tal. Mas vamos. Chegou lá. Eu fui atender ele com a minha esposa. Eu, ele. A esposa dele. E a minha esposa. E os meus filhos. E os filhos dele. Chegando lá, meu querido. Eu pus a minha esposa para conversar com ela. Passou meia hora. Elas se convenceram de que queriam morar dentro do Jardins França. Então, nós fizemos a venda. Foi uma venda muito menor. Para mim, seria muito mais vantagem ter fechado na hora do contrato lá. Eu teria 50 mil de comissão lá. Pá, fácil. Agora, quando eu decidi trazer ele para outro negócio, o meu horário, para você ter uma ideia, diminuiu para menos da metade. Mas você acha que eu estou me importando com isso? Não. Estou me importando em servir o cliente. Eu não penso nos meus próprios interesses. Eu penso no interesse do cliente. Resultado? Ele comprou o lote. Acabamos nos tornando sócios. Abriu uma construtora com ele. Pensa. Tudo porque eu decidi servir o cara. Tudo porque eu decidi ser empático com ele. Eu decidi pensar nos interesses dele. E não nos meus interesses. Viu quanto isso é importante? Então, isso é mais um ponto do herói. O herói pensa no interesse do cliente e não no próprio interesse. O que o herói faz mais? O herói, ele briga pelo cliente. O herói briga pelas pessoas. Ele vai combater os inimigos. Nesse caso aqui não tem inimigo, tá? Não é que incorporador, é inimigo. Mas, quando você vai pra dentro de uma incorporadora, você tá ali pra defender o cara. Você tá ali pra defender o seu cliente, cara. Você tá ali pra brigar por ele. É brigar por proposta. É brigar por uma melhor comissão. Uma melhor comissão também, né? É brigar por uma melhor condição. É brigar pra conseguir o melhor negócio pra ele, sabe? Você tem que se desafiar. Você tem que ir lá e bater. Se o cliente pudesse negociar direto com o incorporador, se não precisasse de você, se o seu papel fosse simplesmente fazer essa intermediação, falar assim, ó, seu incorporador tá aqui, o cliente, ele quer um apartamento, tá? Agora vocês conversam. Se o seu papel fosse só esse, o site faz muito melhor que você, meu querido. O site faz muito melhor que você. Agora, o seu papel, meu querido, é vestir a roupa do Thor, pegar a marreta aqui, ó, e ir lá no incorporador. Igual um vídeo que eu fiz, não sei se vocês viram, tá lá no TikTok. Eu chego andando com o martelo do Thor, todo pancoso, e fala assim, só faz a proposta, deixa que eu vou lá brigar com o incorporador. É isso, você entendeu? Você tá ali pra defender o seu cliente. O incorporador é nosso aliado? É nosso aliado. Ele é nosso cliente também? É nosso cliente também. Na hora que eu tô atendendo o fulano de tal, eu tô atendendo o Murilo, eu tô ali pra defender o Murilo. Eu não estou mais com a incorporadora. Eu estou ali pra negociar pelo Murilo. Eu sou um representante do Murilo. Vocês me entenderam? Então, eu vou negociar com ética, claro, respeitando tudo. Eu vou lá dentro da incorporadora e vou brigar por ele. Eu vou dar minha cara a tapa. Porque eu não quero que ele se exponha a isso. O herói, o Thor, ele vai lá e toma porrada pelas pessoas. Ele não deixa as pessoas tomarem porrada. Ele vai lá na frente e toma porrada por eles. E dá porrada por eles. É isso que você vai fazer. Você vai lá e vai dar porrada pro seu cliente lutar pra conseguir o melhor negócio pra ele. É uma vaga a mais. É um desconto. É documentação. Enfim, se vira, consegue algo pro seu cliente. Você tá ali pra brigar por ele. Isso é algo que o herói faz. O herói briga pelos outros. Outra coisa que o herói faz. O herói, ele... O que mais que o herói faz? Eu tinha falado cinco coisas, né? Eu falei que ele não preocupa com os próprios interesses. Mas ele defende o cliente. Ele se sacrifica. Ele resolve problemas, tá? O herói resolve problemas. Gente, a humanidade precisa de solucionadores de problemas, tá? E quando eu digo problemas, é como eu falei. São todos os tipos de problemas. Você vai resolver tudo pro seu cliente, tá? Desde aonde ele arruma, ele faz a lava-roupa dele, até aonde ele vai fazer o projeto de arquitetura, depois que ele comprou o apartamento com você. Você entendeu? Você tem que servir o cliente de todos os lados. Quando você é esse cara que resolve problemas, que resolve problemas pro seu cliente, esse cara começa a se apegar a você e começa a se apaixonar por você. Você se torna desejável. As pessoas querem fazer negócio com quem? Solucionam problemas. Então, meu querido, quando você se deparar com um problema, ah, a proposta caiu, a corporadora não aceitou. Ah, aconteceu tal problema com a documentação. Documentação não tá boa. Meu querido, é a hora de você mostrar pra que que você veio. Você é um solucionador de problemas. Vai lá e resolve o problema do seu cliente. Você entendeu? É aí que você vai ser bem remunerado. Ah, mas não é a minha função. Ah, que não é a minha função, cara. Para com isso. Tire essa coisa de função. Isso é cabeça de funcionário. Cara, você é um empresário. Você é um businessman. Você é uma businesswoman. Você entendeu? Você tá em outro nível. Você não tem que preocupar com o que que você espera que você faça. Você faz muito além. O herói faz muito além. O herói faz muito além do que é esperado pra ele. Você tá me entendendo? Você precisa de fazer muito mais do que o seu cliente precisa. Muito mais do que esperam que você faça. Você é esse herói. Você é esse cara. E sabe o que que é um detalhe? Esse cara é bem remunerado. O herói é bem remunerado. O herói não fica muito tempo sem vender. O herói vende todo mês. Ele vende muito. Por quê? Porque ele é um herói. Você tá entendendo? E por último aqui. O que que o herói faz mais que eu falei? Ele serve. Existe um versículo que diz o seguinte. O bom é que eu vou de Thor a Jesus Cristo aqui, né? Jesus Cristo diz o seguinte. Que você maior no reino é aquele que serve. Você quer ser um cara foda? Você quer ser excelente em tudo que você faz? Você quer ser um excelente corretor? Você quer ser um excelente pai de família? Você quer ser um excelente mãe de família? Você quer ser respeitado pelos seus filhos? Você quer ser um excelente líder? O líder, o pai, o melhor é aquele que serve. O maior no reino é aquele que serve, tá? Jesus Cristo, sendo tudo que ele era, sendo Deus, se diminuiu ao ponto de um ser humano e veio pra te servir. Ele não precisava. Ele veio pra te servir completamente. Ele era digno de ser servido. Ele veio pra servir você. Agora, o que você aprende com isso? O maior no reino é aquele que serve, irmão. Quando você serve as pessoas, o líder que serve, ele vai ser seguido, tá? Então, assim, o seu poder não é mandar nas pessoas. O seu poder não é mandar no cliente. O seu poder é servir o cliente. Quanto mais você serve, mais abençoado você é. Mais o cliente te respeita, mais ele quer estar com você, mais ele vai te indicar, mais ele vai falar, gente, eu preciso do Ricardo Martins na minha vida. Como que eu não tinha descoberto o Ricardo Martins até hoje? Como que eu vivi até hoje sem descobrir o Ricardo Martins? Como eu vivi até hoje sem descobrir você? Coloca seu nome, tá? Não vai Ricardo Martins, não. Como que eu nunca, eu vivi até hoje sem descobrir esse corretor abençoado que tá resolvendo a minha vida inteira? Você precisa de ser esse cara, você tá me entendendo? Seja essa pessoa que serve o outro. E servir, vai desde pequenas coisas. Servir mesmo. Chegou no lugar, oferece. Seu fulano, clientão, vamos... O senhor quer um café? Vamos ali, deixa eu te pagar um almoço? Deixa eu fazer algo pra você? Deixa eu te abençoar? O cliente tá precisando resolver um problema da documentação dele. É algo que ele tem que fazer. Mas você pode fazer? Vai lá e serve ele. Faz por ele. Até um corretor nosso, o Fred, fez isso essa semana. Incrível. Incrível. Tinha algo que o cliente precisava fazer. O cliente precisava ir lá e tirar a documentação do cartório. Era algo que vai ser trabalhoso. Não era função do Fred. O Fred só ligou pro cara e falou Seu doutor, tá resolvido o seu problema. O cara falou, como assim? Não, eu fui lá e fiz pra você. Inclusive pagou do bolso, cara. Pagou 80 conto do bolso. Agora eu te falo, cara, vale a pena. Pô, pagou 80 reais. 30 dinheiro pra ele fazer. Cara, vale muito a pena. Esse cliente é fã dele agora. E esse cliente vai fazer muito negócio com ele. Ele vai ganhar 10, 15, 20 mil reais. 30, 40, 50 mil reais com esse cliente. Porque ele serviu o cliente. Investiu 80 reais. Então, sirva o seu cliente, cara. E por isso, por que eu citei família? Por que eu citei liderança? Porque isso vai influenciar em tudo o que você faz. Quando você se comporta como herói. Quando você é o Thor. Quando você se comporta assim. As pessoas percebem se você. O herói inspira grandeza. O herói inspira as pessoas, tá? O herói transmite confiança. As pessoas querem estar perto dos heróis. Já viu o tanto que os heróis são aclamados? Quando o herói aparece, não dá salvo de palmas. Quer? Pois é. Os heróis são aclamados. Mas os heróis têm um preço a ser pago, tá? Ele... Você viu o que eu falei, né? Ele não busca os próprios interesses. Mas por incrível que pareça, esses interesses vêm depois. Ele serve, né? O herói serve. O herói se sacrifica. O herói resolve problemas. E... Minha cabeça tá ruim. E eu não lembro o que mais que eu falei. Ele briga pelo cliente. Ele dá porrada pelo cliente. Ele dá marretada pelo cliente, tá? Então, assim... Disso tudo que eu conversei com você aqui. Que fique muito bem claro. Que fique muito bem gravado aí no seu coração, meu querido. Você precisa se tornar um herói. Escolhe. Escolhe um herói pra você. Pensa assim. Qual é o herói que você gosta demais? Começa a se imaginar com ele. Já escuta. Qual que é a música que é esse herói? Qual é a música de tema desse herói? Sabia que quando eu vou atender, às vezes... Eu sempre tô com o martelo no carro, né? Aí eu ligo a música Immigrant Song. Eu não lembro. Led Zeppelin. E a música do Thor Ragnarok, tá? Ela é bem diferente, assim. Aí eu ligo ela. Põe o som no máximo. Martelão do lado. E vou atender o cliente, cara. Eu chego lá soltando raio pelo olho, entendeu? Por quê? Psicologia também, cara. Vem da psicologia. Então, assim... Você pode fazer isso. Faça isso. Escolha seu herói. E comece a trabalhar em cima disso. Tenha músicas pra te animar. Eu escuto música o dia inteiro. Porque isso é intencional, tá? Eu passo por problemas. Eu tive luto nessas duas... Nessa semana eu tive dois lutos. Um braço direito. Amigo, irmão meu. Irmão, corretor. O melhor corretor da minha confiança aqui na MyBroker. Faleceu. Morte súbita. No meio da tarde morreu. E isso tem nenhuma semana direito. Minha tia... Ela é sogra da minha prima. Mas muito próxima de mim. Conheço mais. Tô ali sempre junto com eles. E ela tem um espetinho. E foi lá comer toda vez o espetinho lá na casa... No restaurante deles lá. Faleceu também. De uma hora pra outra. De forma repentina. Nessa semana. Aí você fica mal. Você fica triste. Pessoas falecem perto de você. Problemas acontecem. Não precisa nem ser falecimento. Coisas ruins acontecem com você às vezes. E você fica mal. O que você faz? Você vai entregar os pontos? Não, meu querido. Você precisa de ferramentas pra se fazer melhor. Tá? É claro que você tem o seu luto. Você tem que respeitar isso. Mas você vai atender o cliente? Você não precisa atender triste. Você não precisa atender com a cabeça baixa. Coloca uma música. Coloca sua energia lá em cima. Você tem ferramentas psicológicas pra fazer com que você tenha muita energia na hora de atender o cliente. Na hora de chorar? Vai chorar em casa. Na hora de atender o cliente, sorria. Sorria muito, meu querido, pro seu cliente. E seja esse herói. Tá? Essas músicas. Tudo isso que eu tô te falando. Tudo isso que eu tô te falando aqui. Tem valor. Acredite. Por quê? Porque é o que eu aplico na minha vida. Tá? Eu comecei sendo um dos piores. Um dos piores, não. Eu era o pior corretor da imobiliária. Eu era o pior corretor da imobiliária. Hoje eu sou um dos donos da imobiliária. Você tá entendendo? Os clientes querem fazer negócio comigo. Mas por quê? É tudo isso que eu tô falando. Tudo isso. Eu quero ser o herói do meu cliente. Isso não é de agora. Tá? Eu quero ser o herói do meu cliente. Já tem muito tempo. Eu uso ferramentas pra ter energia lá em cima. Eu estudo todos os dias. Eu estudo psicologia. Eu estudo programação neurolinguística. Eu estudo isso. E você precisa de fazer o mesmo, meu querido. Acho que eu já tô me tornando um pouco prolixo, tá? Vamos parar o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Eu estou aqui no stand. Tá? Isso aqui eu vou fazer um material aqui agora. Hoje eu tô sem estabilizador. Você tá vendo que a câmera tá meio tremida, né? Mas o iPhone consegue fazer uns milagres. Vê o querido? Que mesmo assim ele ainda tá bom, não tá? Não tá interessante? Decorado. Ah, uma dica rápida pra vocês. Isso aqui é bônus, tá? Uma dica bônus pra você. Você não tem captações e você quer produzir materiais. Você quer ir produzir um TikTok legal? Você quer fazer alguma coisa interessante? Vai nas incorporadoras. Aqui, que apartamento maravilhoso. Altíssimo padrão. Você pode colocar como se fosse da sua carteira. Porque de fato é. Você vende esse empreendimento. É só? Então você tem aí um estúdio. Onde você quiser. Vai na sua cidade. Procura as incorporadoras. Fala que você vai produzir um material foda, incrível. Leva seu martelo ou seu escudo. Enfim, ou suas teias de aranha. Ou o que você quiser, meu querido. Ou seu laço, né? Você que é mulher maravilha. Eu sou fanzaço da mulher maravilha. Sou fanzaço. Assim, eu não uso a roupa dela porque eu acho que não fica bem em mim. Mas, cara, eu acho ela incrível. E você, mulher corretora? Se você gosta dela, já sabe quem é a sua heroína, né? Então, tamo junto. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu quero ver quem ficou até o final aqui. Deixa uma frase aí. Pra eu saber que você ficou até o final. Escreve aí... Martelo do Thor. Quem escrever martelo do Thor, eu sei que ficou até o final. Beijão, gente. Deus te abençoe. E até mais.